Ele parou na porta, olhou nos meus olhos e pediu três, três Bons motivos pra ficar, parei, pensei, fritei e não encontrei Nenhum motivo eu consegui achar Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de incapaz, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de incapaz, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se deve Eu sou incapaz de viver sem vocês, Aracaju Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de incapaz, cê vai ver Incapaz de viver sem vocês, Incapaz de viver sem vocês Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de incapaz, cê vai ver Incapaz de viver sem vocês, Incapaz de viver sem vocês Melhor a gente se deve Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, você vai ver Eu vou te processar, você vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se entender A CIDADE NO BRASIL